Ao vivo, um programa quinzenal ao sábado e que vai ao encontro dos grandes espetáculos musicais. Sábados, 15 e 18, na Rádio Voz do Norte. Vai ouvir espetáculos que foram sucesso dos mais variados artistas nacionais e internacionais. Ao vivo, sábados, 15 e 18. Um espetáculo. Todos os dias, sais de manhã. Cuidas dos filhos, vais trabalhar. Sais para o emprego que abre já. É mais um dia que tens de lutar. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Supermulher Mulher Estamos a acordar com a supermulher. A acordar com quem diz. Só para aqueles que se levantam a partir das 10. E com quem estamos? Estamos com o Duofy. É assim que vamos... Bom dia Nino, bom dia Paula. Bom dia. É a Paula que está com o gás que... Temos de cortar aqui o gás da Paula. Constipava-me, mas estou. Mas o Nino, não é? O Nino. Estou a chamar de Nino. Bom, este é o primeiro som. Supermulher que vamos fazer daqui a pouquinho aqui na íntegra. Para já vamos começar um bocadinho, saber quem são os ofir, não é? E é exatamente por isso que vamos começar. Quem é que vai começar? Primeiro que se vão ser as senhoras, mas por cá não sei quem é que... Vai Zé, comece. Nino, vamos. Pronto, é assim meus amigos. Antes de mais, muito bom dia a todo o auditório. A Rádio Voz do Norte. E muito obrigado pelo convite que foi formulado para estarmos aqui. É assim, os ofir começaram em 2003, sendo que eu e a Paula nos conhecemos numa banda onde éramos vocalistas anteriormente e passado um ano decidimos então fazer o dueto porque havia uma certa falta. Sim, havia complexidade, mas também havia uma falta de duetos na altura e decidimos... Agora o que há mais? Sim, agora o que há mais? Mas, mas... Olha, porque temos aqui, não é? Já que é um dueto. E a partir daí foi uma bola de neve, foi crescendo. Temos um reportório para quase todo o género de eventos e a partir daí foi só mesmo abrir as portas também. Por onde é que passava a música quando vocês estavam separados? Tu, por exemplo, o que é que cantavas, qual era exatamente... É assim, eu formei bandas durante a minha vida, eu comecei com 15 anos. Quando eu agora se contei sejam, há alguns anos e formei algumas bandas que ainda hoje algumas até estão em envolve. E foi sempre o vocalista dessas bandas. Em 2002 e quando eu e a Paula falámos para fazer o dueto no ano seguinte, foi precisamente porque já estava um bocadinho saturado de dar muito aos outros e pouco a mim e a ela e então nós decidimos fazer o dueto a partir daí. Mas sempre foi ligado a bandas de baile... Ah, sempre música popular, não é? Sim, sim, sim. E a Paula? É exatamente igual. É lá. Porque nós conhecemos... É uma categoria, não é? Nós conhecemos numa banda onde eu já estava integrada como vocalista e o Nino veio, veio posteriormente e pronto. E também era música popular. Sim, sim. Estive sempre ligada a grupos musicais e sempre gostei. Dias de criança. E os Alfir, não são de Alfir? Nós quando nos juntámos na vida e na música fomos para viver precisamente para... O Alfir é um lugar, ou seja, é onde está a praia, não é? Exato. De Fahm, da freguesia de Fahm. É exposendo. Muito bonito, sim. E depois gente muito... Depois aquela gente acolheu-nos de uma forma muito carinhosa e nós então acabámos de ficar ali um tempinho para podermos... Em Alfir. Sim, em Alfir. E é aí que nasce o nome? O dueto, sim. Daí o nome. O nome ao Fir, não é? Na altura ao Fir Show. Na altura era ao Fir Show porque... Para dar um bocadinho aquela coisa do espetáculo, para não ser só ao Fir, porque havia a discoteca Pachá de Alfir, aquela coisa, e para não ser muito parecido, então fizemos ao Fir Show. Podia ser o Pachá ao Fir, mas não. É verdade. Que, entretanto, show, não é? Pois. Tenho muitas saudades do Pachá, acho que foi lá por algumas vezes música. Bom, seja como for, Alfir, já sabemos de onde é que vem o nome, não é? Vem de Alfir, Mação, Barcelinho, da Paula, não é? Isso, isso. Também temos até que cumprimentar Marcelo, não é? Terra Natal. Arcos de Valdevez. Arcos de Valdevez, preciso. O Nino, não é? A minha Terra Natal. E como é que são nestas duas terras, por exemplo? Vocês são contratados ou é aquela coisa que se andam à porta de casa? Sim, também. Eu, por exemplo, não, não, eu não penso assim, até porque em Arcos de Valdevez trabalhámos muito e Barçalinhos, Barçalinhos não é, é como aquela coisa, não é aquela, digamos, terra onde há muitos bailaricos, há ali em São João e tal, mas... Festas pontuais. Já em Arcos de Valdevez, como... Sim, sim, cada vez até está mais bem organizada, não é? Arcos de Valdevez, como tem muitas freguesias e é mais para Minho, aquela coisa toda, mais para Norte, digamos, então aí a partir daí já há muito mais arraiais e... Portanto, sabem quem são os Alfir? Sim, sim. Isto é que é importante. Também tem uma agente, não é? Também é... Agora sim. É olheira, não é? E pronto. Agora sim. A Alice Ferreira, já agora podemos falar, a Alice está ali, estamos a vê-la, Zé, estamos? Ainda bem. Bom, seja como for, já lá vão vinte e tal anos e andaram sempre em covers, praticamente, não foi, Paula? Ou andaram assim? A maior parte dos espetáculos, não é? Só que agora decidiram outra coisa, que é os originais. Os originais. Já estávamos a precisar. Já estão a precisar. Os profissionais também acabam por não ter identidade. Vem cantar o mesmo dos outros? Poderíamos dizer que ao longo destes anos todos usámos o Alfir com covers, digamos assim, para podermos nos catapultar para os originais, porque eu sempre fiz originais. Para entrar no mercado. Eu comecei com 15 anos a fazer letra e música, eu tenho muita coisa guardada na gaveta, digamos assim, que é simples. Ah, acho que vamos ter aí sucesso, aí alguma coisa... Não, um dia poderá passar, sim, e não... Estão prontas para isso. Pode lá estar, sucesso lá dentro, nunca se sabe. Não descartamos. Nunca se sabe. Às vezes andamos à procura do sucesso e ela está guardada, não é? E, olha, nós por exemplo temos aqui um caso de alguém que escreveu para um conjunto e a música faz um sucesso. Pois. E eles ficaram a ver... Sem dúvida. Não é? Olha que lindo. E com a letra dele, a letra de um elemento de um conjunto passou para o outro. A música está a bater, não é? Estão contentes, claro, são amigos. Passaram a letra, mas... A música tem essa magia, até porque, suponhámos, super mulher, não é? Por acaso, até temos uma boa aceitação, até porque é uma coisa temática, tem a ver com a mulher e há muita coisa que pode... Mas, pode dar sucesso daqui a 10 anos, daqui a 20, isso é como qualquer tema do mundo. Então pode ser de repente. De repente, é. Nós vemos no panorama musical certas músicas que não se esperavam e de repente... Olha o Pedro Máfama. Por exemplo. Por exemplo. Ele próprio diz. Queres dizer alguma coisa a alguém menina, não? Mas foi, não é? Foi um sucesso. Sim, sim. De repente, e nem ele percebeu muito bem como é que foi. Mas foi. E eles já tinham outras músicas para trás e nunca... Sim, não teve aquela... Se eu perguntar a 100 pessoas, se calhar, para aí, 80 ou 90, me dizem que... Ah, não, eu não sabia, não conhecia o Pedro Máfama. E agora conheces? Ah, e agora conheces? Não lembro. Era o que faltava, certo. E elas estão que estejam nas nossas festas. A música tem esse poder. A música tem esse poder. Ou seja, em... Como tens algum original em casa guardado, pode ser que esteja lá dentro de algum dos... O nosso segredo. O vosso clique. Nunca se sabe. Tens ideia, menina ou a Paula, que o vosso clique já esteja mais perto ou ainda não há procura de lá chegar? Qual é a tua percepção? Não, é assim. E nós... É assim. Nós agora traçámos um plano, inclusive, com a Alice Ferreira. Neste momento é a Gloa, que é a empresa. Nós traçámos um plano que é tentarmos escolher a música que mais se adequa para os tempos de hoje. Porque depois nós, claro, temos um cuidado especial. Temos temas que são usados. Neste caso foi a Super Mulher, porque havia, na altura, havia também uma lacuna em relação às mulheres. Porque esta canção foi feita para a festa da mulher, para o Dia Internacional da Mulher. Só que, entretanto, veio a pandemia e ficou em águas de bacalhau. E quando se pensou, então, com a Alice Ferreira, quando se pensou em gravar, depois com a editora, com a Espacial, escolhemos este tema. E parece-nos a nós estar a resultar dentro do... Porque nós somos um dueto que ainda não somos conhecido e, por essa razão, quer dizer, muito conhecido. E, por esta razão, está a funcionar bem. Agora, claro, que podemos ter aqui um tema ou um próximo ou outro. Depende, tudo depende um bocadinho. E já está a ser trabalhado, não é? Está sim. Portanto, quanto eu sei, já está a ser trabalhado. Vamos ouvir a Super Mulher, então. E, depois, voltaremos para falar de outros temas que temos aqui, não é? Que o Nino e a Paula, os Ofir, nos trouxeram. Venha aí a Super Mulher, agora sim, na íntegra. Tudinha. Todos os dias, sais de manhã. Cuidas dos filhos, vais trabalhar. Sais para o emprego que abre já. É mais um dia que tens de lutar. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Super Mulher Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Super Mulher Voltas para casa ao anoitecer E sem descanso vais fazer o jantar Tens uma lida enorme a fazer Mulher, deixas tudo pronto para amanhã. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Mulher, tu és o que há de melhor. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Super Mulher Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Mulher, não há como tu. Mulher, tu és o que há de melhor. Super Mulher Super Mulher Ouvimos, então, a Super Mulher Não foi exatamente naquele super tema porque tivemos aqui um pequenino, não é? A Procói, a música, estava assim um bocadinho a já contar com o verão, não é? Mas, seja como for, nós vamos ouvi-la. Vamos retificá-la, não é? Doutor José, sim, pode falar-te. Os telespectadores estão a ouvir. É assim mesmo. E então, pronto, se o vosso mundo começa agora de novo, vai começar agora de novo depois desta Super Mulher e qual vai ser a grande aposta? Agora para a Paula. A Paula, qual vai ser a vossa aposta em termos musicais? Por onde é que vão passar? Qual é a panorama? Será romance? Será, sei lá, questões da vida, não é? Social? Sim, alguns temas poderão ser temáticos mais direcionados para determinadas coisas mas o geral será a música ligeira, não é? Porque as pessoas gostam de ouvir e sejam... Sejam, por exemplo, sei lá, para a brincadeira, tipo Kim Barreiros, uma coisa e quer pensar outra... Não, nós não fazemos isso. Nós temos... Quando nós escolhemos um tema para mandar cá para fora tem que dizer alguma coisa a alguém. Exatamente. Uma coisinha com a cabeça. Tem que ter um princípio meio-fim. Sim, letras com... Fundamentadas em coisas da vida ou então porque já passámos... Porque eu acho que é isso que dá sucesso. Eu acho que não vale a pena... Assim, nós temos um... Digo eu, isso é a minha opinião pessoal. Nós temos um senhor que sempre se baseou nisso, Roberto Carlos. Sempre teve histórias lindíssimas na música, não é? E não foi preciso andar nem a cantar para mostrar uma coisa ou outra. Foi sempre... Bom, também tinha alguém que escreveu muito bem para ele, não é? O Erasmo, mas de qualquer das maneiras de qualquer das maneiras ele não abdica das histórias. E acho que a música deve ser... A canção deve ser uma história. Ou contar uma história, exatamente. Ou contar uma história. E acho que muitas vezes as pessoas vão à procura do mais fácil. Pois. Não é? E não... Porque o mais fácil é o que há mais, ou seja... Não, mas isto é o que há mais. Isto é o que há mais, não é o que funciona. É o que há mais. Ou funciona de momento e depois pode não funcionar. Se não tivermos traçado... Se nós tivermos traçado bem aquilo que nós queremos, a nível de... Por exemplo, a minha maneira de fazer letra é dentro disto. Eu sei que nesta canção há muitas mulheres, a maior parte delas vai se identificar com ela. Eu tenho casos de recebermos mensagens as pessoas a dizer olha, em outro dia ia entrar no carro e ia para o hospital por causa de fazer uma consulta e ouvi numa determinada rádio que vamos falar aqui e foi... Deu-me uma força tremenda. Mas para falar na rádio não tem problema. Não, não. Foi uma força... A senhora... A senhora... A senhora... A mais 50. A senhora disse que... A conta, não é? Claro. A senhora disse que foi uma coisa que lhe deu muita força. Pois é, por exemplo, as histórias... As histórias que se contam podem ter ou não sucesso, não é? Porque as pessoas identificam-se. E, por exemplo, nós... É capaz de haver alguns artistas... Estou-me a lembrar de um tema muito giro que ele agora apitou pela letra do Bocais que é a taberna dos cabrões. Acredito. Acredito que haja muito, não é? E, aliás, eles... Alguns na Terra até dizem que nós temos muita honra em ser cabrões. Exatamente. Agora, não me parece... Isto é para a brincadeira. Mas não me parece que vai colher assim grandes... Não, nós, por exemplo... O que eu quero dizer? Exato. Se a música não tiver uma história, não conta a história, princípio, meio e fim... É mais do mesmo. É. Nós, ao fim, não achamos... Não achamos, pronto... Isso uma necessidade. Cada músico tem a... Escolhe o que quer, evidente. Nós não... Por exemplo, para nos evidenciarmos, não íamos buscar agora o livro de São Cipriano e começar ali a castanhar. Portanto... Caralho até resultava. Temos... Somos muito próprios. Principalmente eu que escrevo a letra e a música sou muito próprio naquilo que escrevo e que faço. E responsabilizo-me por elas. Exatamente. E a Paula também escreve? Não. O Nino é... Praticamente é a pessoa que escreve... Pronto. E a minha parte será a interpretação, não é? É a que sempre gostei. Posso dar ali uma ajudinha numa palavra ou outra, mas... Começou aos 15 e a Paula? Também por aí, no Coral, no Coral. Ah, a gente andava pertinho... É, sempre estive ligado. Não, não. Ah, bom. Está engraçado. Andavam os dois ali pertinho. Sempre estive ligado. Tudo juntinho. A Paula também começou aos 15. A Alice. A Alice também começou, não foi? Mais ou menos. 15 e um bocadinho. Eu não, mas a minha filha sim. Ah, sim. A tua filha sim. A tua filha é com uma coisa, não é? E tem a quem sair. É a parte. Como se costuma dizer. Bom. E então, vamos ouvir um outro tema que escolhemos aqui. Este é o tal tema que não faz parte ainda do CD, não é? Porque é um tema anterior, que é o Dias de Verão, porque nós estamos a chegar. Faltamos um mês, não é? Mais ou menos, para isso. E é esse tema que nós vamos ouvir agora. E este tema foi escrito há quanto tempo, Nino? Este tema é do 85. Olha, pá. Este tema é um tema que eu fiz em 85. Já lá vão 40 e... É só fazer a conta, não é? É. Quase 40, quase 40. Faz 40 para o ano. Exato. E, portanto, o que é que há para dizer deste Dias de Verão? Isto foi feito, esta música foi feita à beira do Rio Vês, que eu, em África do Vês é o Rio Vês. E era muito pertinho da minha casa, sentei-me ali com a guitarra e... Tinha uma praia pluvial, não é? Tinha uma praia pluvial, não é? Exato. E aquilo a gente consegue ter ali uma inspiração com árvores, passarinhos a cantar, a água ali a correr, tão límpida e... Muito bem. Vamos ouvir Dias de Verão, é isto? Sim, sim. Hoje de manhã, um raio de sol já me despertou. Ouço as andorinhas em cima do telhado, ai que bem que estou. Ai, não digo não, onde vou passar a tarde de verão? Calças, sapatilhas, e saio à rua, mas que bonitão. Dias de Verão Dias de Verão Dias de Verão Dias de Verão Eu só quero ver como vou ficar com este calor Vou dar um mergulho no rio da Valeta para me sentir melhor Há noite tem baile, nem só doves, ai eu quero ir Só me vou deitar às tantas da manhã, vou me divertir Dias de Verão Dias de Verão Dias de Verão Dias de Verão Eu só quero ver como vou ficar com este calor Vou dar um mergulho no rio da Valeta para me sentir melhor Há noite tem baile, nem só doves, ai eu quero ir Só me vou deitar às tantas da manhã, vou me divertir Dias de Verão Dias de Verão Dias de Verão Pronto, este é o tal tema Dias de Verão Estamos pertinho, falta menos de um mês Como é que vai ser o Verão este ano, Nino? No Verão temos espetáculos marcados E nós temos um espetáculo que engloba também, além do dueto, engloba um par de dança profissional Que é a irmã... Um grande abraço E depois também compomos com elementos freelancers Ou seja, suponha que há uma determinada comissão de festas que pede mais o concertinista Porque quer uma música mais popular Ou o teclista Depois depende até a banda, não é? O vosso do é como o camaleão Veste-se da maneira que dá mais jeito, não é? Mas o mais forte... Ao espetáculo, obviamente O trabalho que nós temos feito já em conjunto até com o par de dança Normalmente somos os quatro em palco E depois então é tudo adereços que nos pedem Depende dos orçamentos, depende um bocadinho de tudo também Exatamente E muitas vezes é para brincher o palco e é enorme, não é? Sim, sim Fundamentalmente E as comunidades estrangeiras, ou seja, os imigrantes Como é que é? Como é que tem sido a vossa viagem por aí? Estivemos agora recentemente na Alemanha Fizemos lá dois espetáculos Um em Vertingen, outro em Augsburg E dois espetáculos maravilhosos A gente somos recebidos de uma forma muito carinhosa As pessoas sentem exatamente o fervor dos Ofir Ainda se lembram dos Ofir Show ou não? Ou lembram-se só Ofir? Agora o pessoal já nos trata por Ofir Acho que o show estava ali um bocadinho A mãe, não é? O show é depois Agora os Ofir Primeiro os Ofir, o show é depois, não é? No Ofir E Paula, tem sido a recepidade, tem sido boa? Tem sido muito bom E é assim, o que nós notamos é que as pessoas que nos recebem Têm muita falta de... De Portugalidade Exatamente Nós levámos todo o género musical Mas pronto, as portuguesas sobretudo E depois é assim, são pessoas que nos recebem de braços abertos Notamos isso, não é? Isso é bom Já foram aos Estados Unidos, não? Ainda não Como o Lueto, não Já foi anteriormente Já estou aí no... Estiveste em New York? Em Elizabeth Não, em New York Estiveste? Salão de Elizabeth Ali é o fim do mundo, não é? É espetacular Não é qualquer coisa Aquele salão é uma... Provando, vamos lá Provamos é Provado Não sei United States Mas o Lueto ainda não foi Portanto, aliás, a Alice Freira já está aqui a preparar uma... Já está a preparar uma agendazinha até para o ano Já bem apetecível É? Já estão ali umas perspectivas muito boas A Alice é... Sim, a Alice já é uma senhora que tem muitos anos nisto Ela se fosse treinadora de futebol Olha Tinha a linha aqui Era de olhão Era de olhão E ela, podemos dizer, que está a formar uma seleção de artistas com a Gloa Que ela está num caminho fantástico Ou seja, ela sabe bem o que quer Também é uma pessoa que já tem muitos anos nisto E tem-nos também agora encaminhando para uma outra fase Que está a ser muito boa Portanto, é o que interessa Para contactar o Zófiro Nós já sabemos como é que é As redes sociais, está lá tudo Não é? Ou então Gloa Basta ir ao... O Jorge O Jorge Também Não tem a direção ainda Não tem a direção Se telefonarem aqui para a rádio Eu não Aqui não Não Se telefonarem aqui para a rádio O Sr. Jorge também E o Sr. José também dão aí Uma chamadinha à gente Ah, sim, sim Sim, sim Está bom, está bom o preço Está justo Vocês estão servidos Vamos sair daqui de pedaços Não, mas vocês Não podem falar a valor Sabe que... Não, mas eu vou explicar-me Nós estivemos aqui Não vamos dizer o que é Mas são irmãos de uma figura Que está aí a bater na música E ao fim Deixaram-nos um enveloto ali E nós não pedimos nada E quando fomos ver Estão as chamadas gorjetas Quando fomos ver Não, mas não foram eles Foi o empresário Que tinha Não, mas deixe-me só explicar Eu sei Tinha 100 para cada um Por acaso foi bom Porque eu comprei um sapato Tenha cuidado é com o fisco Tenha cuidado é com o fisco Não se habituem Depois que o fisco Depois que o senão Para eles e tal Ou então não tornem Regra de exceção, não é? Quando é que vocês fazem O próximo trabalho Porque estamos a precisar Comprar uma aqui de vinte Até Lisboa Ver a tarça de Portugal Bom Seja como foi Eu ouvi há pouco Dizer que vocês amanhã vão estar Amanhã não Este domingo Vão estar em Lisboa, não é? Sim, é assim Nós vamos ter Vamos primeiro na sexta-feira Para a Mirandela Estamos no Que é um encontro Que há anualmente Dos antigos alunos Do Liceu de Mirandela Portanto ainda são Bastantes E nós Somos convidados Já pelo terceiro ano Somos convidados A estar com eles E depois então Arrancamos Vamos até A um festival De uma rádio Que é a gala Que eles têm A 17ª gala Da música portuguesa Com vários artistas E depois certamente Ainda temos aí Algo para Também para anunciar Amanhã Ou depois de amanhã Já anunciamos também Que ainda não está Afirmado Já que vamos lá abaixo Também é preciso aproveitar E fazer uma coisinha Que brevemente será Nas nossas É lá perto É lá perto Se cá ainda não assistimos Vamos viajar pela ilha O que é isto Que está aqui escrito Nino? A ilha é um escape Quando eu fiz essa canção É tipo que É uma pessoa Que está um bocadinho Farta do mundo Atual E a ilha é uma coisinha Porque existia mesmo Eu estava a cantar mesmo É uma ilhazinha pequenininha Então eu pego no barco E vou até lá E esqueço-me de tudo Então isso é Digamos assim É um escape Essa ilha é um escape Que nós temos Que necessitamos Digamos que é A partir da Dramelga Vamos ouvir Chama-se Ilha E é isto Pelo mar afora Eu fui a navegar Fim de semana Todo ok Não sei como Numa ilha Eu fui parar Só sei que da ilha gostei Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Tenho bananas e cocos para comer Ai, que bem eu me sinto aqui Não tenho trabalho nenhum para eu fazer Eu daqui já não vou sair Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Pelo mar afora Eu fui a navegar Fim de semana Todo ok Não sei como Numa ilha Eu fui parar Só sei que da ilha gostei Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ei, ei, ei Eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Ai, 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 eu não vou fugir Ai, eu não quero sair daqui Oh, 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 oh Número é whatsapp Este número é whatsapp 911 872 032 Número que vai fazer A nossa rádio Vamos lá ligar 911 872 032 Vamos lá ligar Estamos à sua espera Estamos à sua espera 911 872 032 Ah, isto é inspirador Este são Paloma que nos está a acompanhar É inspirador Gosto muito de dançar isto, não é? E gostas de dançar ou O Nima? Gostas, assim Eu nunca fui É de pé de chumbo? Quando ia para as discotecas Dançava sozinho Não, não sou pé de chumbo Ah, em pau tens de mexer Ah, e sei dançar Não sou amante da dança Mas dou um valor Tanto damos valor à dança Que temos um par de dança profissional Mas dou muito valor A quem tem essa arte E a Paula É de pé de chumbo? Eu gosto bastante É? Se não cantasse Seria a segunda opção É sério É ela que pega em mim Para dançar Agora nós estamos a conversar Com os Ofir Agora nós estamos a morar em Ofir Não? Não, não Já há os anos Agora estão a morar em Ofir Barcelos Barcelos Pronto Vamos a falar com os Ofir Mas foi lá que nasceu Este nome Ofir Tem um tema Que é Super Mulher Já ouvimos no início Se calhar Ainda vamos ouvir Um pouquinho no fim Apesar de ela estar assim Um bocadinho Não é? Nós pedimos desculpa Mas foi alguma coisa Que se passou A música tem outra qualidade Esta aqui Ficou assim um bocadinho Dúbia Mas vamos ouvir Que o que interessa é ouvir É quase como aqueles Não interessa é que falem Mal de mim O que interessa é que falem Exato Não falamos Vamos cá Fala-se sempre no nome de Ofir Esta é a música de Ofir Esta música não está bem Nos de Ofir Portanto Há algum problema Tem que haver algo Para Exatamente Portanto Aqui a única coisa Que vamos fazer É descontar os tais vintes Não é? Quase a realidade Mas Agora O Vocês começaram com O tema Super Mulher E agora como é que ia? Como é que vai ser o lançamento? Como é que vão proporcionar os novos temas? Já estão a escrever? Tu tens algumas coisas guardadas? Não é? Sim, sim O novo tema Vais trazê-las cá para fora? O novo tema tem muito a ver agora Aqui vai ser um tema em que vamos cantar O Super Mulher O Super Mulher foi porque é um homem A dedicar as mulheres Mas neste caso Vamos ser mesmo os dois a cantar E depois é assim É uma surpresa que aqui temos Digamos É uma música Mas vai ser dedicar um ao outro Quer dizer A mulher para o homem Não estou a falar de Paula Para o homem Estou a dizer Num aspecto geral A mulher para o homem é isso? O fundo é isso? É quase uma resposta Um ao outro Tem a ver com Como muitos casais passam Na vida E lá está Mais um tema Em que nós queremos Prontos dar às pessoas Aquilo que elas passam Ou há uma Digamos Há uma experiência da vida Porque normalmente é assim Nós às vezes ouvimos as pessoas A dizer Olha, eu identifico-me com este tema Sim E eu acho que é Eu acho que é por aí Que passa o sucesso É por aí O resultado O resultado é mesmo esse Que nós pretendemos Não é A mesma identificação E sendo um doeto Temos agora Esta preocupação Em cantar os dois também E haver uma interatividade Em cima do palco maior ainda Portanto Que é o que nós somos Nos espetáculos Nós nos Cobras Fazemos precisamente isso Temos muitos temas Em que cantamos os dois E funciona muito mais Agora é Marinho e Mulher Não é? Ou não? Estamos juntos Já há 20 anos A União de Fáculas Sim E vamos ouvir aqui um tema Eu escolhi Não, ouvi na conversa Que estávamos aqui em off Ele diz que o António Sala gostou Vamos ver os rostos do António Sala Apesar de já estes Demonstrando com ele É uma música romântica É uma música mais calma Ele também é romântica Foi a minha primeira canção E esta canção tem Esta não vale a pena Como é que surge? Surge Surge com um pequeno desgostozinho De amor Na altura Eu tinha 15 aninhos E já tinhas desgosto de amor Aos 15 Eu também tinha Mas é quando não é o seguinte Mas era no tempo Quando nós para namorar Vinha-nos um friozinho aqui Agora já vai a ser Também ele tem razão Ele tem razão Com 15 anos Eu lembro de ser uma jornada Eu gostava muito dela E ela também gostava muito de outro E havia aqui uma confusão E ainda não estávamos habituados àquela triologia E eu ia para casa chorar Mas eu ia para casa chorar E a minha mãe dizia O que é que foi? Estás doente? E eu disse Não sei E depois quando ela veio Eu disse Não, agora não Agora já Já estamos a caminharmos outra coisa Agora não vai bater É quase aquela história Vou fazer aqui um parê Aquela história Daquela menina muito jeitosa Ela é em Barcelos Vamos dizer em Barcelos Em Barcelos Muito jeitosa e tal E vai a passar um amigo E pergunta-lhe Se ela Quer roleia, não é? Diz ela Ah, tu não achas que se é Debaixo de uma caminhoneta Diz ela Pronto, ok Um dia estava a chover A menina saiu da caminhoneta E ainda tinha que andar Um ou dois quilômetros a pé E ele passou a vê-la Ah, e ele parou Diz ela Podemos levar para cima E tu achas que eu ia sujar O meu carro de areia Ah, psss Está certo É a perceber? Portanto, é basicamente isto Quando ela chegou Não, agora não Agora já tem área a crescer Para fazer a casa Não vale a pena Vamos embora Não vale a pena Olha isto que vamos ouvir O tal tema Que o Antônio Sala gostou Sim Sim? Exato É isto Há muito tempo Te conheci Eras tão bela Me lembro de ti Tenho saudades Das tuas carícias E do teu amor Mas tudo acabou Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena Recomeçar Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena Recomeçar Vontade não falta De te ter outra vez Bem nos meus braços E não te deixar Mas sei que não posso Pois tudo acabou Esperança não tenho Nossa flor já murchou Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena Recomeçar Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena Recomeçar Não sei o que pensar Não sei o que pensa Não sei o que pensar Não sei o que pensar Mas você dá Vontade não falta De te ter outra vez Bem nos meus braços E não te deixar Mas sei que não posso Pois tudo acabou Esperança não tenho Nossa flor já murchou Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena recomeçar Não sei o que dizer Não sei o que pensar Há coisas no mundo Que não vale a pena Recomeçar Assim me gusta Bienvenidos a su programa De música latina Aqui em Radio Voz de Norte Com a colaboración De DJ Así me gusta Bienvenidos a su programa De música latina Assim me gusta E pronto Já ouvimos mais um dos temas Que faz parte da história Dos Roffi Não é? Sim Na verdade De outros tempos Não é? E nós estamos A caminho do fecho Da nossa Conversa E Paula Se tivesse que mudar Alguma coisa Agora no Zul O que é que fazia? Boa pergunta Apanhou-me um bocadinho Desprevenida Se calhar não mudava muito É continuarmos aquilo que somos E... Dão-se bem Mudou-se a cantar Temos que dar É essa a nossa base Mas alguma vez Cantemos um Zangado Um bobo Disfarçámos bem Disfarçámos bem Sim, sim Já fomos para o palco Assim Mas depois O próprio palco Faz a limpeza Faz a limpeza Nós não temos Aquela Zanga De maldade Temos aquela Zanga Esporádica Que a maior parte De pessoas têm Muitas das vezes Até o stress Não é? O stress que estamos a ter Mas depois Temos a capacidade Porque sabemos Que temos uma vida Em conjunto E temos coisas Para fazer E sobretudo Temos que ter responsabilidade Além do respeito Temos um para o outro Certo? Mas temos uma responsabilidade Porque às vezes Há muitos que falam Como é que acaba isso? Acho que estou furtinho Não, não Temos tempo Temos tempo De sorriso Para as pessoas Ah, tem que ter Ah, vocês É assim Quando estão a atuar Tem que ser extraído Tudo Aliás Nem que a seguir Usem o... O palco Não, o palco Faz mesmo esquecer o resto É Ao subirmos ao palco Todo o resto Esquece Nós fomos estes dois dias A Alemanha Parece que viemos De 15 dias Lá do Algarve Não sei onde Quer dizer Viemos totalmente Alheios O que se passa aqui Só quando pousámos Ou estávamos outra vez Estava lá muita malta A portuguesa É uma vez Já há muitos anos Já há muitos anos Já há muitos anos Que estão lá Ali em São Tirso Uma grande parte Está aí Como é que chama a localidade Ou seja São Tirso Tem comunidades Na Alemanha Muito fortes Deve ser Saldor Talvez E tem uma outra Que é Onde há Não é Munique Onde fazem a festa Da cerveja em Outubro Saldor Não sei se é Não é Frankfurt Mas é Sim É Frankfurt Sim Mas há a localidade Há a localidade mesmo É muito especial E eles Quando vêm cá no verão É quase tudo em São Tirso Em matrículas alemães Tos Porque eles É uma comunidade muito forte Em São Tirso Que está na Alemanha E bom E nós estamos aqui em Gaia E nós estamos De Rásboles do Norte Nós é Contentos com A dupla Olha que já foi Já foi o vosso vizinho Exatamente Já foi o nosso vizinho Já vivi em Gondomar Ah Já foi o nosso vizinho É só do outro lado Mas para isso É difícil de nadar Não passa Se passaram ali por costume Aqueles anos Era difícil Não é? Agora passa bem Eu apanhava o carro No São Lázaro Também não mora lá ninguém Agora ali Pirou-se tudo Para o porto E para outros lados Não é? Porque antigamente O avião costuma Era uma festa Era uma regal Não é? Chegava a altura Que era sempre a bombar Sempre Agora já passou Pronto Mas O que eu queria dizer Quais são os Já que está aqui a gente Não é? Ela nos pode dizer Onde é que vocês estão No domingo Este domingo Não é? Sim, sim É talvez o mais pronto Mas assim Um espetáculo em grande Aqui na zona norte É para nós sabermos Mais uma pergunta difícil Para a gente Entitura É Bagunte É Bagunte 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 é a Vila do Conde Que pertence a Vila do Conde Ah Que é a festa do imigrante Precisamente Lá estamos a falar Os imigrantes E é no dia? Já estou a dizer É no dia 27 de junho 27 Ah portanto O mais próximo aqui no norte Aqui não Tem mais relógio Só que o mais próximo de ti De nós Aqui de nós De Vila do Conde Por enquanto é esse Aqui é tudo certo Ah Portanto de Porto Ah Não te engano Não te engano Não te engano Ali Como se bebe-se bem Se vai conseguir levar um amigo que não bebe Talvez seja melhor Um tio meu é de lá da Vila do Conde Então é assim uma espécie de mosteiro Não é? Ah sim É uma capela Ele mora aí perto? Então deve-se conhecer Ou morava Já partiu? Já foi Resolveu-lhe primeiro que nós Não é? É? Exatamente Mas ele era Arte de Valdez Por acaso a minha família É assim numa zona muito engraçada Ou é Peso da Régua Não é? Ou Arte de Valdez Só o livrinho Sabe porquê que os miúdos Sabe porquê que os miúdos no Douro Ou já Eu tenho uma pergunta para ti E para a Alice E para a Paula Porquê que os miúdos Ali na zona do Douro Eram certinhos Eram bons alunos Com a professora Fazem ideia? Sim Então Porque usavam a régua Não Era por causa O medo do peso da régua O respeitinho Vamos ouvir Estamos quase Vamos ouvir O barco Isto o que é? O barco frangueiro O barco frangueiro 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 não Frangueiro É Fangueiro porque a canção foi Que você tem fã E foi num dia que eu estava Muito chateado Sentei-me assim mesmo na praia Tens dias polreiros então Também não tenho? Nesse dia estava muito triste Sabe que há dias que havia Então em vez de Eu tenho uma coisa Tem as coladinhas de fã E os travesseiros Tem coisas boas Mas entretanto Eu estava no mar Estava mesmo Chateado De todo De todo E começo A verificar Um barco E o pescador A querer vir para a terra E não conseguia Porque o mar estava Um bocadinho bravo O que o homem Andou ali às voltas E depois um senhor Que estava ao lado Disse Coitado Ele vai ser um problema Para entrar Não sei o que Não sei o que mais Então eu digo assim Então eu estou aqui em terra Os problemas enormes E aquele homem está pior do que ele Então o barco Fangueiro Eu decidi fazer ali Um hino A fauna É um retrato Um retrato De uma altura Da vida do pescador Digamos assim E de fauna E é exatamente isto Bom, deixa-me ver aqui Se consigo pôr aqui O Nino a cantar Melhorzinho Que isto foi numa altura De constipação E vamos saber Se realmente conseguimos melhorar Nesta altura Estavas um bocadinho rouco Não estávamos Estava ali Foi a brisa Era um abscesso Não, como estavas Não estávamos ali perto Não é? Do mar Se calhar Foi a marzia Vamos ver se aqui Está melhorzinho um bocadinho Continua com aqueles ventos Pronto Boa votada Pronto Mas vamos só ouvir um bocadinho Não é? E depois Prometemos que Na próxima As coisas já estarão melhorzinhas Nós temos sempre a bruxa Conosco Não é? Ela não larga Maravilhosa No fim da tarde Lá no horizonte O acaso dá-se já No mar sereno Sentado na areia Da praia de off Olhando o mar Vejo o mundo pequeno Avisto ao longe Um barco a chegar Trazando a rota De uma longa vida A rede não traz muito O que falar Amanhã bem cedo Já está E saída Barco-fangueiro Barco-fangueiro Todos os dias Trazes Sustentos do fundo O mar Barco-fangueiro Barco-fangueiro Todos os dias Trazes Sustentos do fundo O mar Bem cedo o barco Já se faz Pronto E este é um tema Que vamos ouvir Nino Mais à frente Hoje os ventos Estão assim Não estão a favor E vamos terminar Porque já estamos Mesmo em cima Também com O tal tema Super Mulher Este que é O novíssimo E que fará a parte Então do álbum Que em princípio Será Mais ou menos Quando Há ideia? Não O Super Mulher? Não, não O álbum Fará parte Sim Nós agora Vamos juntar Uma série de singles E depois a partir De aí faremos o álbum É só 10 temas Sim, sim Sim Mas É assim Mas deve ser Falando, não é? Exato Certamente Só para frisar Que este tema Pelé espacial Foi gravado com o grande produtor Jorge do Carmo Para quem enviamos também Um grande abraço Porque o Jorge do Carmo Além de ser um grande produtor Está a ser um amigo especial Para nós também Uma pessoa que se identificou muito Também com o nosso género E a partir daqui Agora o trabalho Está a ser todo feito Aqui comandado também Com a Alice Ferreira A comandar o navio A supervisão Com a supervisão A super mulher A super mulher É uma super mulher É uma super mulher Para aquilo que ela aguenta No dia a dia É mesmo uma super mulher E pronto O caminho agora Tem que ser traçado Esta canção É apenas É apenas um começo Agora de uma nova etapa E é o que nós vamos esperar Para o ano Teremos com certeza Novas do Ofir Mas entretanto Vamos ter novas Dos temas Que vão surgindo Porque agora a moda São os EPs Isso E nessa altura Vamos receber mais Três temas E castarão-nos Ofir Não é? Pronto Amigos Foi um gosto Conhecermos Muito obrigado A senhora agente Nós já a conhecíamos Ou seja E portanto Alice um beijinho Também para ti E pronto Vamos embora Super mulher Com as que fechamos E não se esqueçam Este sábado Cá estaremos Não é? A partir das Das 5 da tarde Um grande abraço A todos os vossos ouvintes É isso Um beijinho especial Não são muito Mas não são muito bons São bons Exato Na casa No carro Onde estiverem Um grande abraço Hoje é o dia do abraço Um abraço para todos Exatamente Pronto Ficamos por aqui Um abraço E um beijinho Tchau Todos os dias Sais de manhã Cuidas dos filhos Vais trabalhar Sais para o emprego Que abre já É mais um dia Que tens de lutar Mulher Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher Mulher Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher Voltas para casa Ao anoitecer E sem descanso Vais fazer o jantar Tens uma lida enorme Me a fazer Deixas tudo pronto Para amanhã Mulher Mulher Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher Mulher Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher 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 Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher Super mulher 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 Não há como tu Mulher Tu és o que há de melhor Super mulher Super mulher Ao vivo Um programa quinzenal Ao sábado E que vai ao encontro Dos grandes espetáculos musicais Sábados 15 e 18 Na Rádio Voz do Norte Vai ouvir espetáculos Que foram sucesso Dos mais variados artistas Nacionais E internacionais Ao vivo Sábados 15 e 18 Um espetáculo Sábados Basta 20 Únda Obrigado.